Pode vir conferir! Ano novo aqui na Azul Veículos é tudo azul e só ofertas bem bacana, hein, Kleber? Isso aí, sempre! Quero que você prove pra gente. Vamos começar mostrando o C4? Vamos lá. É um C4 Palace 2011, R$ 27,990 ou entrada mais parcelinhas de R$ 6,69. Vamos falar do Gol? É um Gol 2010, R$ 20,990 ou entrada mais parcelas de R$ 4,99. Chega mais porque tem muito mais promoções pra você. Aliás, são mais de 300 oportunidades. Acesse o site azulveículos.com.br. E este Corsinha vai falar também? Isso, isso é raridade no mercado. É 1.4 completinho 2012. Apenas R$ 20,990 ou entrada parcelinhas de R$ 4,99. Kleber, já que você falou em raridade, eu quero que você faça o seguinte. É raridade a gente encontrar uma oportunidade como essa. Desafio! Você que tá na sua casa, tá precisando de dinheiro. Desafio o povo que tá lá em casa. É isso aí. Tá precisando de dinheiro? Vem pra Azul Veículos. A melhor valorização do seu carro está aqui. Pagamento à vista, no ato. Vem, conversa com o Kleber e com os outros atendentes que vão fazer um excelente negócio pra você. Como este Astra que também você disse que tá impecável. Um Astra 2006 completinho, R$ 16,490 ou entrada mais parcelinhas de R$ 4,49. Você, Azul, muito mais feliz. Entra na loja, fique à vontade, venha conhecer a Loja 1, venha tomar um café aqui com o pessoal. Porque de repente você tá querendo um Sandero, eles têm. Tá querendo aí um carro de menor valor, de maior valor. Um Fusion como esse, por que não? 2016 é uma grande oportunidade. Isso, olha que belo carro. Ano 2007, por apenas R$ 27.900 ou entrada mais parcelinhas de R$ 720. Ó, eu quero falar agora do ponto. Este ponto, eu tava conversando com o Kleber e ele me disse que também esse carro tá bem bacana, né? Isso, ele é novinho, é o ELX 1.4 completinho. 2008, apenas R$ 2,990 ou entrada mais parcelinhas de R$ 529. E tem o CCC, consignação com confiança da Azul Veículos. Tá querendo trazer o seu carro e deixar em consignação? Vale a pena também, né? É isso aí, tá querendo um valor um pouquinho melhor, um pouco mais alto. A consignação da Azul Veículos é a melhor opção. Vem pra cá. Anota então o endereço, Avenida Doutor Moraes Salles. R$ 2.470. E o telefone? R$ 3.795.4900. Adoro perguntar, tudo azul? Sempre tudo azul. Você é muito mais feliz. Vem pra cá, Azul Veículos. Loja 1 esperando por você.